De facto, a reunião constitutiva da 5ª Legislatura inicia com polémica porque o grupo parlamentar da UNITA, composto por 90 deputados, abandonou esta reunião inaugural desta legislatura que vai durar até 2027, alegadamente por não concordar com a posição que foi assumida pelo MPLA. O MPLA indicou para primeiro o vice-presidente Américo Cononoka e para segundo o vice-presidente Raul Lima, que na anterior legislatura havia sido o porta-voz da Assembleia Nacional. Vamos ao encontro do repórter Leão Vital que está no hemiciclo da Assembleia Nacional. Américo Xavier, estamos a assistir aos instantes finais desta sessão constitutiva da Assembleia Nacional. Vamos a dizer que Fernando da Piedade Dias dos Santos já fez a entrega dos símbolos do Parlamento Angolano para Carolina Serqueira, a nova presidente da Assembleia Nacional que foi hoje eleita e já ocupou o seu lugar na mesa central, na mesa do presídio deste órgão de soberania. Podemos daqui mostrar lá em cima está Carolina Serqueira no lugar central, portanto é presidente da Assembleia Nacional, à sua direita Américo Cononoka, primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional e à sua esquerda Raul Lima, segundo vice-presidente. A seguir está a Maria Rosa, a quarta secretária de mesa da Assembleia Nacional. Estes são os nomes das figuras que foram eleitas a instantes para integrar a mesa da Assembleia Nacional. Carolina Serqueira recebeu também o martelo, o símbolo mais importante deste órgão de soberania e que lhe vai permitir exercer o seu poder e, digamos que de forma automática, dirigir os trabalhos do Parlamento Angolano e parar as intervenções sempre que necessário. Aliás, este martelo é símbolo indiscutível da autoridade e da soberania que tem o presidente do Tribunal, ou seja, o presidente da Assembleia Nacional, que é investido nos poderes para dirigir o órgão legislador da República de Angola. A qualquer instante, Carolina Serqueira vai ser convidada a fazer o seu primeiro discurso enquanto presidente da Assembleia Nacional. Neste momento, estamos a ouvir o grupo coral que foi convidado a prestigiar esta cerimônia. Uma nota curiosa é que este grupo coral é composto por funcionários da sede do Parlamento Angolano. São todos funcionários da Assembleia Nacional. Um dos integrantes deste grupo.